O Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde apoia ações realizadas pelos vários segmentos da sociedade civil. Entendemos que ela é uma parceira estratégica para a garantia da saúde da população. Essas parcerias vêm se consolidando desde o início do enfrentamento da epidemia de AIDS aqui no Brasil. Um dos segmentos parceiros é a comunidade LGBT. As ações de prevenção realizadas por essa população contribuem para a promoção da cidadania e redução das vulnerabilidades. Por isso, o Unesco e o Ministério da Saúde lançaram este edital. Trata-se não só de uma oportunidade de apoiar e ampliar as ações da sociedade civil junto a esse público, como também estimular a realização de testes e diagnósticos para os vírus da AIDS e das hepatites. Você que teve seu projeto selecionado precisa ficar atento a alguns pontos para a garantia do seu sucesso. Uma das principais novidades é o instrumento de parceria que será estabelecido entre a ONG e o departamento. Os recursos serão repassados mediante a apresentação de produtos, que são, na verdade, relatórios preparados pelas ONG a partir das orientações do departamento e da Unesco. Como você se lembra, o edital estabelece três produtos que deverão ser entregues durante a execução do seu projeto. Eles, além de comprovarem cada uma das etapas de implementação, trazem informações essenciais para a avaliação final da sua iniciativa. Legenda Adriana Zanotto